Olá, pessoal! Eu sou a Elissa, professora de literatura, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o escritor Lima Barreto. Mas primeiro, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades. Afonso Henriques de Lima Barreto. Esse é o nome do famoso escritor mais conhecido por Lima Barreto. Um escritor com a vida cheia de contradições, uma história cheia de coincidências, principalmente envolvendo as questões da escravidão, as questões da negritude e as questões da própria literatura em sua vida. Ele nasceu no dia 13 de maio de 1881, sete anos da abolição da escravidão. Sentiu na pele os efeitos do preconceito, os efeitos do racismo, porque veio de família negra. Além das dificuldades típicas da discriminação racial, Lima Barreto enfrentou algumas barreiras e alguns obstáculos na sua vida pessoal como um todo. Logo depois de nascer, fica órfão por parte de mãe. Amália Augusta morre e o deixa órfão. Depois, aos seis anos de idade, seu pai, João Henriques, também vem a óbito. Sua mãe era professora, seu pai era tipógrafo. Isso demonstra que a estrutura familiar de Lima Barreto, apesar de estar colocada num lugar etnicamente, socialmente marginalizado para a época, por conta do racismo, do preconceito, das questões da escravidão. Por outro lado, essa família também tinha preocupações intelectuais com a formação e a inserção do negro na sociedade. Era uma família que defendia a autonomia, a emancipação, a liberdade intelectual de todas as pessoas, das pessoas negras. Eram pessoas que defendiam a ideia de que o negro ia conseguir ocupar o seu devido lugar no espaço com justiça social, a parte da própria luta e da própria formação intelectual também, não só a força física. Sem precisar depender de paternalismo, da branquitude, de pessoas brancas bem intencionadas, mas que não viviam na pele toda aquela situação e o peso daquela vivência discriminatória. Apesar de toda essa dificuldade, desse cenário cheio de barreiras, de obstáculos, Lima Barreto foi sempre muito envolvido com ações, com atividades intelectuais. Trabalhou durante um tempo com uma manuense para ajudar a família. Meio que foi o esteio da família durante muito tempo, mesmo sendo perseguido por certos fantasmas. O pai foi acometido por loucura logo cedo, então o Lima Barreto teve que, ele e os seus irmãos, teve que logo cedo se deparar, dar de cara com a loucura, com o espectro da loucura na vida. Ele enfrentou dificuldades acadêmicas, dificuldades profissionais, por conta do seu lugar social, por conta da sua etnia, enfrentava resistência, enfrentava barreiras. O Lima Barreto nos livros didáticos costuma parecer sempre muito acinzentado ou meio branqueado, mas ele era negro, era bem colorido, bem retinto, a coloração da sua pele era bem escura e tudo isso meio que marcou para aquele momento de transição do século XIX para o século XX, um momento que todos estavam muito cheios de otimismo. Lima Barreto sentia um profundo pessimismo por enxergar todas essas barreiras, não só na própria vivência e na própria pele, mas também no meio acadêmico, no meio intelectual, o qual fechou as portas para ele várias e várias vezes e com toda essa amargura de vida, com todo, com todos esses dissabores, ele acaba mergulhando na vida boêmia e no alcoolismo. O problema com o alcoolismo agrava a possibilidade genética dele desenvolver loucura como pai e de fato em vários momentos da vida Lima Barreto teve acessos de loucura, chegou a ser internado, em algumas dessas situações chegou a ser sabotado pelo próprio irmão, traído pelo próprio irmão, na situação em que os enfermeiros invadiram a casa e colocaram uma camisa de força no Lima Barreto e ele teve que ser levado sem poder nem questionar e responder por si mesmo. Então foi uma vida muito marcada por episódios sombrios, por episódios de amargura e de desgosto e uma vida muito difícil, mas também muito crítica, muito militante, realmente era preocupado com os caminhos do país, preocupado com os caminhos do Brasil e um grande questionador, um grande notável questionador. Uma das provas dessas dificuldades enfrentadas pelo Lima Barreto e desse não reconhecimento em vida, do papel artístico, do trabalho realmente consistente que ele tinha, foi sua tentativa de entrar para a Academia Brasileira de Letras, mas sempre recebeu negativas. Então havia aí esse rancor por parte do Lima Barreto também, que ele acaba expressando em suas obras, ao fazer crítica a um certo intelectualismo, um pedantismo, a um pseudo intelectualismo. Ele morre no dia 1º de novembro de 1922, aos 40 anos de idade, e aí também a gente pode registrar outra grande contradição, mas também coincidência da sua vida, porque ele morre justamente no ano em que acontece a Semana da Arte Moderna. No mês de fevereiro de 1922, aconteceu a Semana da Arte Moderna, em que os artistas vieram proclamar novos valores, novos conceitos para a literatura, propor uma ruptura, coisa que o Lima Barreto já estava fazendo ali no final do século XIX. Quando nós estudamos literatura, é muito importante que a gente não fique só apegado a aspectos biográficos ou aspectos de época da produção literária. É muito importante também levar em consideração a linguagem, o texto, o que a obra literária como um artefato diz. Mas em Lima Barreto é muito interessante porque essas duas coisas estão caminhando juntas sempre, muito apegadas. Esse estilo pessimista é certa ironia, há uma grande ironia, há uma grande amargura na obra do Lima Barreto. Até os personagens utópicos, os personagens idealistas, quando eles não estão caminhando pro trágico, eles estão no patético, risível, no cômico, beirando mesmo o ridículo. Então esse olhar muito desconfiado, muito angustiado pro projeto estético, é também dialógico com a sua própria vida, pro modo como ele olhava pra vida, pro ceticismo que ele tinha em relação à vida, em relação às pessoas, as suas relações pessoais, as suas relações profissionais. Sempre muito cheio de arestas, sempre muito cheio de espinhos e toda essa situação espinhosa na qual ele viveu aparece muito nítido nos seus contos, nos seus romances, nos seus textos críticos nos quais ele realmente apontava o dedo pro problema, pra ferida e cutucava sem o menor problema, sem papas na língua. Como um atento observador da sua realidade e do seu cotidiano, Lima Barreto acabou fazendo de si mesmo em suas obras, autor e personagem. Dos seus personagens mais emblemáticos, há sempre um pouquinho do Lima Barreto, um sonhador, um apaixonado pelo Brasil, mas um apaixonado de verdade. Não esse ufanista maluco que vê um monte de coisa que não existe, que enaltece que não é pra enaltecer, mas que deseja consolidar a soberania, a dignidade, a própria identidade do próprio país. Então ele aparece nas suas obras não só assinando a autoria, mas assinando também o seu pulgar de personagem ou parte dos seus personagens. O que vai fazer da sua obra muito autobiográfica em certos aspectos, mas também é uma literatura considerada militante, principalmente por alguns estudiosos, por alguns biógrafos, há a consideração de uma literatura militante. Porque a questão do engajamento literário, o compromisso com a denúncia dos problemas da realidade, a denúncia do racismo, das desigualdades sociais, das injustiças, dos preconceitos, tudo isso ficou muito evidente, sempre apareceu de uma maneira ou de outra em qualquer uma das obras do Lima Barreto. Então foi uma preocupação que ele nunca abandonou, sempre teve em vista esse tipo de preocupação. Num determinado momento da sua vida, o Lima Barreto criou polêmica até mesmo com as feministas. Então ele criou polêmica com todo mundo, acabou tendo desafetos com todo mundo e num determinado momento da sua carreira e da sua vida também teve com as feministas. E por quê? Qual que é a grande polêmica? Eu vou agora parafrasear as palavras da biógrafa Lília Moritz Schwartz. Não sou eu quem diz isso. Mas ela vai explicar que a grande crítica que o Lima Barreto tecia contra as feministas era pelo fato de que na época em que havia o movimento sufragista e que mulheres burguesas e brancas estavam lutando pelo voto, mulheres negras estavam lutando para simplesmente serem consideradas seres humanos e elas eram sequer contempladas pelo movimento feminista. Então é muito importante levar em consideração que o fato do Lima Barreto propor essas críticas não significa que ele era um antifeminista, mas ele era um sujeito preocupado também com o problema do descaso e da marginalização da negritude brasileira e as mulheres negras simplesmente não estavam sendo consideradas. E não é só ela que faz, que a Lília que fala isso do Lima Barreto, não é só o Lima Barreto que apontou para esse problema. A Angela Davis, grande filósofa, militante também do movimento negro, também já apontou para essas disparidades entre mulheres brancas e mulheres negras no feminismo. A outra filósofa, Silvia Federici, também. Então é importante levar em consideração a época na qual o Lima Barreto estava, ele no lugar de negro, observando que as irmãs de cor também não estavam sendo contempladas pelo movimento das mulheres em geral. Então esse seria talvez a grande polêmica, o grande problema que para alguns estudiosos acabam manchando a imagem do Lima Barreto. Mas por outro lado tem algo também que enaltece o lugar do escritor. Embora ele não tenha sido muito bem reconhecido, devidamente reconhecido na época, há hoje o reconhecimento de que Lima Barreto, assim como Euclides da Cunha, por exemplo, prenunciou os passos, os caminhos e as formas do modernismo como a gente conheceu no século XX. A questão de contemplar personagens pobres, personagens silenciados, personagens do povo, narrativas de caráter simples, uma linguagem mais coloquial, um desejo, uma tentativa maior de emancipar o Brasil, de dar uma identidade mais brasileira para a nossa literatura, para a nossa cultura e para o nosso intelecto, foram todas pautas do movimento modernista, mas o Lima Barreto já estava ali reivindicando isso no século XIX e ninguém o ouvia. Então esse escritor ocupa realmente um lugar muito importante, é importante que a gente retome as reflexões e o legado que ele nos deixou. Desse importante legado que Lima Barreto nos deixou, eu posso citar as seguintes obras. Recordações do escrivão Isaías Caminha, cito também a obra Numa e a Ninfa, Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é considerada sua obra-prima, sua obra mais próxima do que realmente o autor queria dizer, do que ele queria falar. Os Brusundangas, também uma obra importante nessa lista, Clara dos Anjos, narrativa importante para falar sobre racismo, e O Cemitério dos Vivos, que ficou uma obra inacabada, uma obra que ele não teve tempo de terminar, de certo modo ela era um pouco autobiográfica, mas infelizmente ele veio a óbito antes de concluir. Esses são romances. Agora dos contos importantes, eu vou trazer aqui três. Um Especialista, que é um conto que coloca muito o dedo na ferida, no problema da fetichização da mulher negra. Essa erotização da mulher negra leva o personagem a uma tragédia inenarrável. E os outros dois contos muito famosos e muito celebrados desse autor são A Nova Califórnia e O Homem que Sabia Javanês. Aliás, esses dois contos foram recuperados para fazer nos anos 90 uma adaptação para a televisão. Então uma novela, a novela Fera Ferida, foi baseada nesses dois contos do Lima Barreto. Há elementos da narrativa A Nova Califórnia e há um personagem nesse conto que lembra muito o personagem do Homem que Sabia Javanês. Bem, gente, isso aqui foi um pouquinho sobre a vida do escritor Lima Barreto. Se vocês gostaram, curtam, compartilhe com seus colegas, com seus amigos. Se quiserem saber um pouco mais, acessem os links na descrição. Consulte também nossas redes sociais para ficar atualizado. Bem, eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.